Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo notícia bem rápida do jeito que vocês gostam, então já vai deixando um like. E olha, tá na descrição o link da loja pra você comprar seus jogos bem mais baratos, de Playstation e Xbox. Passa lá na mira. E falando de jogo, quem tá on fire, cara? Tá pegando fogo é a Microsoft. Vocês sabem que a Zenimax foi comprada pela Microsoft e agora a Zenimax abre uma nova subsidiária satélite em Montreal para desenvolver sua nova IP MMO. Com seis estúdios, a Zenimax se torna o estúdio de Xbox com mais subsidiárias próprias. Mano, tá on fire, o bagulho é frenético, hein? A Microsoft tá investindo dinheiro, tá apostando tudo aí nas Zenimax, né? Que é uma das suas maiores compras da história por parte de videogames. E vamos ver o que vai ser. Já especificou ser um MMO de escala AAA. Uma nova IP completamente original. Cara, isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. O estúdio fundado em 2007 e que desenvolveu aí The Elder Scrolls Online. Vem trabalhando. É uma nova IP completamente original. E vamos ver. Microsoft do céu, hein? Não para não. Falando em não parar, cara. O xCloud tem causado turbulências aqui no público brasileiro. No Brasil, tá com fila de espera pra acessar o serviço xCloud. Um enorme sucesso já no Brasil. O Xbox Cloud Gaming é o título em trabalho do serviço Xbox de jogos em nuvem da Microsoft. Inicialmente lançado em teste beta em novembro de 2019. O serviço foi lançado posteriormente para assinantes do Game Pass Ultimate em 15 de setembro de 2020. E chegou no Brasil no dia 30 de setembro de 2021. Então a Microsoft continua incentivando, apoiando e dando todas as cartas aí para o público brasileiro. Enquanto a Sony, cara, a Sony tá cagando pra gente. Sony tá aí com não sei quantos anos já de Playstation Now e nem cogita em lançar no Brasil. É uma pena, né? Microsoft fazendo sucesso e estourando com o xCloud devidamente. O público brasileiro merece esse tratamento das empresas. E é um... Mano, é um estouro. Agradecemos pelo incrível apoio que recebemos em Xbox Cloud Gaming. Devido a alta demanda, alguns de vocês estão aguardando na fila. Agradecemos a sua paciência. Já estamos trabalhando para resolver. E mano, sério. É uma demonstração clara do poder do público brasileiro. Como a gente incentiva, o quanto a gente apoia quando uma empresa gosta de nós. Então tá aí. Filas de espera para o xCloud no Brasil. Impressionante. E gente, por enquanto é isso que eu quero falar para vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais vídeo. E valeu!